O Cadastro Único da Prefeitura de Americana está atualizando os dados dos beneficiários dos programas sociais. O objetivo é fazer a revisão das informações para a garantia dos direitos dos cidadãos, evitando que benefícios sejam suspensos. O município mantém uma central de cadastro único localizada ali na rua Dom Pedro II, número 275, no centro da cidade. As pessoas podem procurar nossa sede do Cadastro Único ou fazer o agendamento via WhatsApp, que é o mais simples hoje, no número 23 e 25 e 21, que vai aparecer aí para vocês. Também pode procurar os nossos CRAs espalhados por toda a cidade, dentro dos territórios de maior vulnerabilidade social, onde também é realizado o agendamento. A atualização precisa ser feita a cada dois anos, requisito importante para a manutenção, por exemplo, do BPC, que é o benefício da prestação continuada. A atualização cadastral é um processo contínuo, depende do benefício, que a pessoa está usufruindo. A recomendação é que mantenha o cadastro atualizado, a cada dois anos no máximo, procure a central, faça o agendamento, a unidade de CRAs, para manter o cadastro sempre atualizado. Em relação ao benefício de prestação continuada, o BPC, no município está estabelecido pelo governo federal o prazo de 90 dias. Então, o beneficiário tem 90 dias a partir da notificação recebida pelo Ministério. As informações atualizadas e processadas ajudam a promover a inclusão das famílias de baixa renda para que tenham acesso aos programas. Os documentos básicos, CPF, IRG, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho. E se na moradia residir mais pessoas, das pessoas também todas têm que levar o mesmo tipo de documentação de todos os residentes no domicílio. O atendimento é feito na rua Dom Pedro II, número 275, no centro de Americana, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Vitória Silva para a TV Todo Dia.